Olá pessoal youtuber, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui em ter mais uma vez de volta no Minecraft com o Creeper ali esperando a gente pra dizer Oi miga, vem cá, vamos conversar, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês aí um tempinho, né? Eu tava usando aquele bug lá da portal, ainda tô usando, ele surgiu aqui, olha, eu apareci aqui nessa caverna, ó E tal, aí eu vim pra cá de novo, entendeu? Já sabia o caminho, eu marquei, né? Então a gente voltou pra aqui, porque galera, eu falei pra vocês que eu ia minerar de novo pra gente terminar a armadura de diamante, né? Que eu ainda preciso, inclusive vou pegar essa lava aqui, dá pra pegar essa lava? Dá, né? Claro que dá Ah, muito bom, muito bem, boa que é cultura, boa que tá aqui, tá gente? Então, tá tocando violão, cara, vai tocar um violão aí, dá um strike no canal Dá um strike, nossa, desce um flag nisso aqui, eu ia rir tanto É, né, bolo, não Não, tô ligando Que deselegante, né, gente? Pessoa mal educada é assim, galera Enfim, vamos colocar essa lava pra lá, porque eu peguei, porque eu vou precisar, tá? Vamos colocando já a tochinha por aqui Tem um creeper fia da mãe lá embaixo Nossa, viu? Olha a descida aqui, Giovana Essa descida aqui é show, hein? Essa daqui dá, vamos pular aqui, gente Tipo Sandy e Júnior, tá ligado? É Ai, que engraçado Sandy e Júnior Que engraçado Eu gostava de Sandy e Júnior, gente Quem gostava de Sandy e Júnior? Ai! Ai, fim da mãe! Fim da mãe! Fim da mãe! Nossa! Ai, meu Deus Parecia Giovana com forninho Fim da mãe se defende Sobe, desce, revolta Como é que ela canta a gente? Esqueci, cara Vem, revolta Vocas, sabe, desce Não é esse, cara? Giovana, quem faz Giovana, velho? É clássico Que fio da mãe, gente Deselegância É, por causa dele, eu e a gente, cara Vem, seu fio da mãe Seu fio da mãe Que fio... Vai, sua bicha Não faz palha de espada Ah, não faz palha de espada Não faz alma Ai! Calma Eu tô com medo, gente Nunca mais eu vim aqui, né? Eu tô com medo de cair daquele buraco, entendeu? Vem, cara Menina Olha Tu se orienta Tu não... Eu gostava de ter espada Tu, hã? Eu gostava de ter espada Por quê? Tem uma velha ali já usada Nossa, mano Que deselegante, né, gente? Tem um cúrpia Fio da mãe ali Eu já tô vendo Nossa, cara Vou tampar isso aqui Que eu acho que vai dar muita merda Se eu cair aí Mas vai cair Vai ficar barato, cara Pronto Ih, eu sei lá o que tem lá embaixo Tu inventa e põe a reunião de creeper Isso não é o... Diamante Diamante Ai, cara Diamante é delícia, gente Vamos colocando aqui os pouquinhos Pra eu ir vendo as coisas Eu não tô ouvindo o som do jogo Isso é pior ainda Porque... Né? Por que botei? Eu vi que tem um creeper aqui Cadê ele? É o que eu tô me preocupada De repente ele... Oi, miga Pou Olha ali Oi, miga Vem, miga Creeper é todo cuidado é pouco, gente Creeper é igual a... A... Ao governo do Brasil Todo cuidado é pouco, tá vendo? Boa, eu sei não, viu? Explodiu Retardado Que retardado, mano É burro Beleza Aqui eu vou colocar uma tochinha também Porque... A gente vai aqui, gente Beleza Aqui vai ter vários nadas Quer ver? Vários nadas Certeza Ó, foi que eu disse Vários nadas Aqui tem um buraco, ó Aqui Opa Aí tem coisa boa, gente Vamos pegar esse cavão aqui, galera Porque eu tô precisando mesmo, tá? É, e dá XP É Vamos pegar tudo, mano Tem que falar alto Ninguém vai ter ouvido, boca Não vai falar um pouquinho, por favor, não Nossa, que deselegante, né, gente? Ele é muito grosso, galera Muito grosso Opa Tem um buraco aqui, olha Eu não Acho que tem tampa, né, não, gente? A gente não sabe o que tem ali Não dá certo, gente Claro, porque É Priscila jogando, né? A última vez que eu fui fazer isso Foi a primeira vez que eu morri na série Eu caí num buraco Tinha quatro zumbis Minha rua de ar Eu fiquei presa E eu morri E foi muito bem triste A gente ficou um minuto ensinando isso aqui Porque foi muito triste, cara É triste, João Ó, vamos matar aqui Matar? Ahn Tempo quando eu fiquei falando Quando eu morri no Nether É, com boca ficou feliz, né? Quando eu morri no Nether Nossa, cara Vocês adoram Priscila Quando é que tu vai no Nether? Pra ver morrendo Sei não, viu? A deselegância é vocês Só pra ver A amiguinha morrendo, cara Que bicho Que medo Que medo, mano Que porra Que isso aqui, gente? Desculpa Eu ia falar palavrão, mas Campo de batalha Cheira a morte Que isso, gente? Mossego faz nada não, né? Não Ah, tá Eu matei Eu me li Que isso, cara Eu acho que aqui era Sala de reunião, mano Sala de reunião? Dos bichos Tem isso, né? Eu acho que tem Por que é? Eu achei que isso Campo de batalha Por que? Porque é É, parece como Aquelas varinhas Aqui, a gente De cara, ela lutava É, mano Parece um bagulho desse É, eu não sei se um bom Isso Campo de batalha Cheira a morte Não lembro com as músicas Que ninguém lembra, galera Só ele que lembra Não, só tu Eu não Tem ferrinho aqui Tem coisa subindo pra aqui Ai, meu Deus do céu Morro de medo Esses lugares, gente Opa, que perigo 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 do Chris? Perigo Perigo? Posso ficar Posso ficar Vamos lá Ver se ele tem um puro voodoo Será, gente? Gente, eu queria Nossa, cara Será que existe um puro voodoo? Ai Foi o que eu disse Creeper Quem é que tem medo de Creeper, cara? Creeper miserável Não, gente Creeper miserável Todo mundo tem medo de Creeper Galera sabe que ele não presta Fecha aqui, gente Coitado Coitado Deselegante ele Chegando assim Vai falando Com os amigos Sem educação E vai Sei não, viu? Vários Nada Ai, Priscila Tem medo de tudo Tenho mesmo Tenho medo de tudo mesmo Priscila Vai ser idiota Vou fazer Eu já tô fazendo Nem lascando Hoje tá doida Eu tenho palma de coração, menina Pensei que ele tava aqui em cima Vamos pegar aquelas coisas ali, gente Depois a gente vai com calma, né? Porque senão eu passo Esqueço e não volto mais, não Que barulho foi esse aqui? Ah, tá Pra se fosse um Creeper Aqui dentro de casa também Vamos Quebrar aqui Pegar esse ferrinho Ferro não é demais Eu só tenho Trinta barras de ferro Uma coisa assim Pouca coisa, né? Ai, meu Deus Tem que Cascada atrapalhar aqui As coisas Tem mais ferro ali Que eu vi Vamos subir aqui Ficar ligado, mano A gente tava minerando assim, ó Quando de repente Um atrás de tudo Bum Pronto Se ferrassem Fica com o cara de Eita Tá? Aconteceu um desastre Beleza Tem mais a onda Aqui Pegar aqui Que dá experiência, né? Coisa que eu tô precisando Isso eu não morrer por aqui, né? Porque tem essa chance também Vamos lá, gente Trabalhando aqui Porque A vida É, trabalhando e relaxando Não, pai O pai tá dizendo que Cavão é um pacote em média, gente Não, pai Tipo, essa série de Minecraft Já foi um dia minha, né? Porque de repente Daqui a pouco Chega todo mundo aqui Eu tô gravando Aí chega um Chega o outro Vai falando Parece que tá na casa dele, sabe? Sei não Série minha de Minecraft Será pra mudar de novo, né? Não, gente? Porque É 500 pessoas que participam dessa série Todinha uma pessoa diferente Tá aqui falando Ai, ai Ai, meu Deus Vou libertar ali O que é que eu faço agora? Até meu celular não participo É, eu tava jogando de boca Tá aqui Eu não vi Vai lá ali Como é que eu vou passar por essa lava? Vem, burrão Ele vai passar, não? Claro que ele não é burro Eu vi, não Poxa, eu pensei que era Ele explode, assim Ele explode dentro Ele não é burro, não Ah, tá Ele se explode Mas ele não é burro, não Belas palavras, boca Como é que eu vou fazer? Bota a pedra ali Eu só tenho areia Bota areia Areia É umas ideias Minecraft, né? Por quê? Tipo Areia Era pra derreter Era pra derreter, né? Sim, então Hã? Era pra derreter, pô Não Claro que sim Trouxa Burro, burro Eu pensei que ele pôs burro, não Ai, cara Beleza Então agora fica mais fácil, né? Não Eu juro Eu pensei também Que eu tava pegando fogo, bicho Ah, tem água Não tem água Que merda Ai, que medo Que vacilo E depois pula aí É nenhum Aonde? Eu tento pular na lata Aí depois sai correndo pra água Pra isso Não se pôr de muito Tá louco, hein? É, é Essa ideia de boca Desafio delícia agora É, é É Normal, galera Desafio delícia É uma Minecraft Não E nessa série aí Não É, é Tem desafio delícia aqui não Legal, cara Como é que tampa? Vou ali Eu falei Eu falei que ia gostar Não Ninguém vai gostar de nada, cara Você Que sério e horrível, né, gente? Também concordo com vocês Péssima ideia, boca Péssima ideia Vai se embora não? Vai, né? Tá nervoso Tem que ter cuidado aqui, mano Ah, não dá Não dá Eu não Se eu nunca cair Nossa, a galera ia rir Tipo Eternamente, tá vendo? Ele ia ver Ele ia ver Ele leva e ela pode morrer já Não 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 Fia da mãe, né, gente? Não Oxi Não Pronto Agora aqui é subindo Aqui não vai ter muita coisa, não Eu acho, né? Ó, é subindo Subindo Oxi Sobe Empina E rebola Como é que o resto não sei? Não sei Giovana Ai, cara, Giovana 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 Esse é clássico Na moral do é bicha Tem que ter todo o cuidado aqui Tem que tampar aquela água lá, né? Mano, eu vou sair colocando terra assim, ó Pra eu ir andando Pra mim é mais fácil Não é não, gente? Ai Pronto Já botando tocha aqui Minha tocha já tá acabando Mas eu trouxe madeira, tá, gente? Então Hoje eu fui inteligente, né? Vamos botar a terra aqui Pra chegar ali facilmente Pronto Entendeu, Giovana? Colocar mais aqui Cara, eu preciso A gente precisa, galera De muito ouro, mano Eu já tô pensando nisso Porque Eu não sei, cara Onde é que eu vou arrumar tanto ouro? Só tem ferro, ó Nessa molesta aqui Não sei não, viu? Desculpa, Giovana O outro também estraga no vídeo Já não dizem elegância Ó, vamos Pegar esse cavão aqui Um aqui da experiência E outro que eu tô precisando também Lá a gente tá Sem nenhum cavão Eu tô usando tipo madeira No lugar do cavão Tá horrível a vida Vamos lá, gente Ó, vamos quebrar aqui Então O meu objetivo aqui É pra pegar realmente Um pouco Tentar achar um pouco de diamante Tá? Pra eu conseguir uma armadura E eu não trouxe o mapa Porque eu sou o quê? Uma anta Né? Uma jumenta, gente Uma jumenta mesmo Então Sei lá, cara Não sei nem o que falar mais Que tá Sei não Só ser burra, né, gente? Vamos tampar aqui Beleza Vou pegar aquele cavão aqui, ó Cavão Eu quero experiência, mano Experiência Cavão E experiência Eu vim pra cá pensando Que ia ser uma mega caverna Mas eu vou descer Naquele buraco lá embaixo Que a gente viu, mano Eu vou ter que descer ali Pra gente ver O que tem lá, né? Lá deve tá Óbvio, tá bem mais fundo Porque lá é bem grande Então Vamos ver se a gente consegue Olhando sempre se tem creeper Porque Nunca se sabe Não, cara Como você é burro Que loucura Esse é muito Esse é muito velho, cara Qual outro meme velho também que tinha? Ei, passa Messa as suas palavras, né? Não passa Isso é muito antigo, mano Qual outro? Sei lá É, tem outro também Que deselegante Isso é um meme muito antigo também Qual outro? Hum Do forninho, né? De Giovanna Ai, que delícia cara Mas isso aí nem é velho, cara De Jailson Delícia cara, nada? Jailson não é velho, não Não Foi do ano passado, não? Não Jailson é 2012, parece Ih, é É velho também O que mais, galera? O que tem de meme? Não sei, galera Eu não lembro, cara Relembra aí os memes, mano É da hora Ai, tem uma bicha ali Pera aí Vem cá, mulher Respeita as amiga Morreu? Tem outro Vem Ele já vai atirando, mano Tu tem Ó, eu tenho Ah, tô sem flecha Gente, peraí Ai, burra Tô sem flecha Eu tô sem tocha Vamos fazer uma tochazinha aqui E por que que eu tô com armadura De diamante aqui? Eu também não sei, cara Eu saí separando as coisas Que eu não ia trazer E deu nisso É muito jumenta, gente Muito burra Vamos sair colocando aqui, ó Ah, cara Aqui é um buraquinho Descendo, né? Ué, Giovanna Pff, vários nadas Ai, cara Esse lugar é cheio De vários nadas, gente Vamos pegar os cavão Que é da experiência E a vida é assim, né? Cara, tem outro meme também, mano Que é muito antigo Daquele do Do É, uai É muito velho Isso também, velho Esse é muito velho Esse é bicha também É velho É Tem aquele outro Cadê seus estudos? Mano, mãe Tá ligado Que tá jogando manicure Tô falando de meme, né, velho Porque eu tô minerando, mano Vai falar o quê, né, não, gente? Tô falando de meme, cara Relembrando As origens aí Da internet, né? Caralho Tem aquele também Ai, que medo, velho Corta aí a produção Eita, mano É minha mãe Então, é Eu tava aqui, né, galera No meio do vídeo E manhã chegou aqui Da minha mãe e tal Vocês perguntam tanto Da minha mãe, tá vendo? É, cara Eu também não sou um ET, não Muita gente acha que eu sou um ET Assim, nunca saberemos a verdade, né? E tal Mas enfim, galera Ó, essa caverna aqui É muito ching-ling Eu vou ver se eu desço Ali naquele buraco Que a gente viu, tá? Pra ver se eu encontro Mais algum minério Aí eu volto pra vocês Ai, não vi nada não Eu volto com vocês aí Em outro vídeo No próximo vídeo, né? Tipo, em outro vídeo Próximo vídeo Aí a gente já vai Eu já mostro pra vocês O que tem lá, beleza? É isso aí, tá? Eu não sei se Boca Interteu vocês quando eu fui lá Deixa pra lá É isso, cara Tchau Até o próximo vídeo Dá tchau, Boca Tchau, Renato Augusto Que Renato... Tá ficando corrente, meu irmão Miserável Nossa, que ninguém liga É isso, Giovanna Tchau 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 Tchau